Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No nosso último passo, no passo 17, eu falei que eu ia encaixar a correia aqui numa peça que estava faltando, pois é. Descobri a pecinha que é essa aqui, 1101. Lá atrás era para a gente ter encaixado ela aqui e eu dei bobeira e não encaixei. Então agora o que eu quero fazer? Eu tenho que desmontar esse pedaço para colocar essa pecinha. Então vamos lá. Não tem mais parafuso nenhum prendendo, mas essa é aquela peça que eu prendi com a morsa. Ela está bem justinha. Está bem justinha mesmo. E aí a gente soltou. E aí a gente vem com a peça que faltava com 01. E aí a gente. E aí a gente tem que colocar. E aí a gente tem que colocar. Foi bem mais fácil do que da outra vez, agora sim eu vou pegar a correia e passar por esse buraquinho estreitinho, na verdade sabendo que ele ia passar aqui e tendo desmontado só para colocar essa peça, daria para ter passado ele primeiro, mas tudo bem, e depois encaixado a peça, mas agora está aqui, consegui puxar e aí a correia já, opa, dá para esticar bem aqui, então o nosso carro vai correr aqui por essa correia bem justinha, legal, e o fato desse buraquinho ser justinho, ajuda a manter a correia também justa, e aí nos comentários do site eles reforçam bastante, assim que uma correia bem justa é o segredo para uma boa impressão. Vamos puxar aqui o máximo que a gente conseguir, vou colocar para cá e puxar de novo, vou colocar para lá, puxar de novo. Estou fazendo bastante força, e aí aqui, vou mostrar para vocês, tem outro buraquinho do lado, vou tirar essa luz para colocar, então aqui tem, além do buraquinho onde passou a correia, tem mais esse segundo buraquinho aqui, e esse buraquinho, é para a gente passar a abraçadeira, na verdade tem dois ó, tem um bem aqui encostadinho no canto e outro aqui, estão vendo aí? Então a ideia aqui é a gente passar a abraçadeira por esses dois buraquinhos, assim, aí eu desço a correia para cá, bem estocadinha né, dá mais uma puxada, e aí, pega a abraçadeira aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos puxar aqui, olhar pelo outro lado, tá vendo aqui a correia passando dentro do eixo do motor aqui ó, pra mim tá legal. Então ó, nesse passo a gente fez, prendeu a correia pra ela ficar bem justinha assim, firme, depois a gente pode até cortar a sobra dela aqui, cortar isso aqui. E no próximo a gente vai colocar uma sonda do alto leve, é um sensor pra dar o nivelamento aí da cama da impressora no eixo Z. A gente vai olhar depois no próximo vídeo, beleza? Valeu gente!